O vídeo que eu fiz sobre o gatinho, que entrou na coletiva do Vini Júnior, teve bastante comentário que eu acho positivo. Pessoas que também não aprovam esse tipo de comportamento. Por isso que eu peguei um comentário aleatório, mas que é um comentário que eu acho muito relevante. Nós, pessoas que gostamos de animais, nos importamos, que é da causa animal, que ajuda de alguma forma, enfim, para diminuir o preconceito que gatos têm em alguns lugares, como, por exemplo, no Brasil. E aí, uma pessoa, um idiota brasileiro, vai lá e faz isso na frente do mundo inteiro, só incentiva esse preconceito. Mas o objetivo desse vídeo é duas coisas. Primeiro, assim que acabou a coletiva e o monstro do Vinícius Rodrigues saiu, o gatinho voltou para a mesa. Aparentemente, não machucou. Para quem me insiste em falar da altura e tal, volta no vídeo que eu gravei anteriormente, onde eu explico o que machucaria da forma de pegar. E a forma que jogou. Segurando daquele jeito, pode sem ter machucado o gato. Ele não vai ter um equilíbrio 100%. Vamos para o segundo ponto. O monstro fez isso no catar. Então, ele vai responder para as leis do catar, que até agora eu não achei nada sobre proteção animal. Se fosse em algum país que isso é levado a sério, tipo alguns estados nos Estados Unidos, ele estaria preso e eu estaria aqui comemorando. Porém, ele como assessor de imprensa, ele representa a CBF. Então, a CBF tem que tomar uma atitude, como eu falei no vídeo anterior. A partir de agora aqui, eu vou começar a colocar como que você acha a CBF em outras redes, inclusive nessa. Como que você pode ajudar? Entre em vídeos, posts da CBF e comenta. O que comentar? O pessoal da rede Proteção Animal, eles me mandaram lá no Instagram, um texto que pode ser usado, muito bem feito, para a gente se manifestar. Vou colocar nos comentários para poder copiar e colar. Vai estar dividido, é lógico, porque às vezes não cabe tudo. Em vídeos que você vê que está falando sobre isso, marque eles também. Se for no Instagram, no Instagram, tiktok, tiktok, YouTube, YouTube e assim vai. Porque isso é crime e a gente não pode deixar passar em branco. A CBF tem que tomar uma atitude. E já as pessoas que estão me mandando inbox, querendo brigar, criticando minha postura, ou fazendo comentários irônicos, primeiro, sim, existem muitos problemas no mundo, existem muitos problemas no Qatar, o Qatar matou um monte de animal para fazer a Copa, muitas pessoas têm muito trabalho escravo, só que uma causa não anula a outra. Dizer que isso viralizou, e aí os outros gatos, que não sei o que. Sabe quem que fala isso? Quem não ajuda ninguém é nada. Uma causa não anula a outra. E você é fanático por futebol, achar que isso é um exagero, não sei o que, porque endelza a CBF e todo mundo, você é patético, eu tenho um pouco de dó. Porque eu posso amar, por exemplo, minha mãe e ela, quando cometer erros e defeitos, eu vou falar. E outro dia, inclusive, eu fiz uma piadinha com a prima Prada, uma brincadeira que citava o Neymar, e um monte de meninas, também brigar comigo. Eu acho que elas vivem num relacionamento platônico e abusivo com ele. Se você concorda com maus tratos animal, por que você não morre? Só não me segue. Vamos lá cobrar da CBF. A CIDADE NO BRASIL